Acalma o teu coração. Para um pouco agora. Respira fundo e diga pra você mesma, Deus está comigo. Ter medo é normal. Ter um pouco de medo é até bom. O medo é um alerta natural do nosso corpo e pode nos proteger. Você só não pode deixar com que o medo tome conta da sua vida. Isso não. Quando o medo te paralisa, quando o medo te impede de realizar as coisas que você valoriza. E o pior, quando o medo te afasta de Deus. É preciso combater com todas as forças. É preciso buscar ajuda profissional e também um acompanhamento espiritual. É preciso fortalecer a oração diária. É necessário buscar e investigar na tua história de vida o que realmente está acontecendo. Porque Deus definitivamente não te quer paralisada pelo medo. E olha o que o Senhor diz hoje em Marcos 4. Os discípulos acordaram e disseram, Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, Quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem? Minha amada, meu amado, a oração nos fortalece também porque ela nos nos recorda todos os dias de quem verdadeiramente é o poder. Ela mantém em nós a confiança. Essa força nos faz capaz de atravessar os grandes desafios. Ela nos ajuda a conhecermos a nós mesmos. Continue firme e forte na oração. Deus acalma o teu coração e a cada momento na sua presença, você fica mais forte e mais feliz. Toma posse dessa palavra tão forte, em nome de Jesus. Amém. Marque quem Deus te tocar aqui e entrega essa palavra, pois o Senhor vem acalmar o marrevolto do teu coração. Se inscreva no nosso canal no Youtube, Ana Clara Rocha e ative o sininho. Compartilhe essa palavra tão forte com todos. E nós nos encontramos no nosso grupo de oração Exército de Deus, às 13h e às 19h de segunda a sexta-feira. Deus te espera e nós também. A paz. Amém. Amém.